E aí, meus sarinhas! Mais um vídeo pro canal, gente, tô com uma cara de sono, Jesus, eu tenho que me arrumar, eu tô toda horrorosa, vou lavar meu cabelo, mas hoje o vlog vai ser um pouco diferente, vai ser um vlog de outro lado aqui da minha rotina, que é o dia de produção de vídeo que eu tenho que fazer lá pro Instagram, trabalhos e tal, então assim, eu vou filmar essa rotina pra vocês, a Nay vai vir aqui em casa daqui a pouco, a gente vai gravar alguns provadores de peças de roupa, e a gente vai gravar também alguns sapatos de uma parceria nova, essa parceria vai durar só um mês, mas a gente queria muito compartilhar isso com vocês, missões de galera lá do Instagram, essa parceria como que vai funcionar? A gente escolheu alguns sapatos que eu me identifico muito, e a Nay escolheu alguns sapatos que ela se identifica muito, e a gente colocou o nosso nome nos sapatos, então assim, todas as ferinhas que forem comprar, acho que vai ter desconto, e vão comprar os sapatos com o nosso nome, que vai ser Mazeto, né, não sei o que Mazeto, alguma coisa assim, depois eu mostro direitinho pra vocês, tá bom? Hoje tem live com essa loja, então assim, provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já rolou tudo que era pra ter rolado, entendeu? Mas minha casa tá limpa, aproveitei, porque eu fiz uma faxina, apareceu no vlog anterior pra vocês, na minha faxina aqui de casa, então minha casa tá limpa, eu vou aproveitar hoje pra tirar o dívida pra gravação. E o Heitor tá na escola, é... o que mais? Eu acho que é isso, gente. Aí eu quero mostrar pra vocês como funciona aqui a correria de vlog, esse é meu antes, eu até queria filmar pra vocês um antes e um depois de como que eu vou tá daqui a pouco, porque eu vou me arrumar, né, que eu vou ter que fazer uma maquiagem, pra fazer foto, fazer vídeo de provador, eu preciso fazer, e eu vou lavar esse cabelo, então é isso, esse é meu antes, e daqui a pouco eu venho me arrumar pra vocês. Eu vou lavar meu cabelo com o kit manutenção, ele já tá aqui dentro do meu box, deixa eu pegar e mostrar pra vocês. Eu vou lavar o meu cabelo com esse kit aqui, que é o kit manutenção pós-progressiva da linha Fashion Gold, que é o rosezinho, que ele é maravilhoso. Quem me acompanha no Instagram sabe o tanto que eu amo esse kit aqui, e eu falo muito dele lá também. E é isso, galera, eu vou lavar meu cabelo com ele, eu vou pegar meu sabonete líquido também, que eu tinha levado ele na viagem pra Curitiba, e daí ficou lá no... dentro do armário ali, que é o meu sabonete... Da linha Grama Verde, que também é da Ibera, que é a linha Detox, né? Que é esse daqui, ó, que tá quase acabando, eu já até recomendei outro, porque tá quase acabando, ó. Isso daqui. Gente, eu sempre deixo os links dos produtos aqui na descrição do perfil embaixo, tá? Porque vocês sempre me pedem nos comentários, mas, gente, eu deixo o link de todos os produtos na descrição aqui embaixo, dos produtos que eu uso no corpo, no rosto, no cabelo, tudo mesmo. Então, pra quem quiser, tá aqui embaixo. Eu vou tomar banho então, gente, vou pegar aqui uma toalha. Olha o tanto de roupa que eu tenho pra dobrar. Provavelmente vai aparecer isso daqui no vlog da faxina, porque eu vou emendar essa dobração com o vlog da faxina. Enfim, é isso. Eu vou tomar um banho e daqui a pouco eu mostro pra vocês como que eu vou estar. Eu vou me arrumar, vou mostrar eu me arrumando também. Eu vou me arrumando também. Eu vou me arrumando também. Se inscreva no canal. 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 E a gente fez uma coleção de 8 pares de sapato maravilhoso. Tem sapatilha, tem plataforma, tem... Salto uma quadradinho. Com qualquer... Escarpã e várias cores, modelos. E a gente vai mostrar aqui pra vocês. E quem quiser acompanhar vai lá no Instagram também. Eu vou deixar o site pra vocês na bio, pra vocês acompanharem, tá bom? E a Anaera e a Anaera e toda a dona do? E a Anaera e toda a dona do canal. E a Anaera e toda a dona do canal. Vão deixar o link aqui na bio. e daí eu vou deixar o link aqui do site também e eu quero mostrar o sapato pra vocês dessa coleção que a gente criou. Como é uma coleção, gente, é uma coleção, tá? E como a Naira disse, não é uma marca que a gente criou com o nosso nome. Uma empresa. É uma collab, é uma parceria com a Dai. Então, a gente fez uma parceria de uma coleção pra vocês. E daí, quem quiser essa coleção é só vocês entrarem no site daí se tiver cupom de desconto, eu já aviso vocês aqui, já deixo cupom também e daí você só adiciona o cupom lá de desconto e compra os sapatos que vocês mais gostaram que vocês mais se identificaram. Eu vou mostrar os que eu escolhi e a Naira vou mostrar o que ela escolheu porque o nosso gosto é um pouco diferente, mas... Não, e a gente também não queria escolher sapatos iguais. Por mais que a gente gostou do mesmo, ela não vai escolher diferente pra ter oito pares diferentes. A Naira gostou muito do preto e do marrom que eu peguei, né, Naira? Gostei, mas eu não peguei só porque ela pegou. É, e eu gostei muito do pink da Naira e daí eu falei ah, vou pegar um pink diferente, né, Naira? A sapatilha, eu amei a sapatilha da Naira. Nossa, peraí, vamos mostrar, né, Naira? Pode falar. A intenção era escolher oito pares de sapatos pra vocês terem variedades e a gente dividiu em quatro pra cada um pra ter sapatos diferentes, pra não ficar iguais. Mas, tipo assim, ah, esse é da Naira e esse é da Naira. Não é um é da Naira e esse é da Naira. Os dois são das irmãs. É. Só que são diferentes, sabe? E um escolhi e o outro é escolhi. É, um é mais gostinho da Naira e um gostinho mais da Naira, mas é gosto tipo assim, todos que a Naira pegou eu usaria e todos que a Naira pegou, que eu peguei a Naira eu usaria também. Então, assim, eu acho que vocês vão gostar bastante e é isso, gente. Vocês vão ter um sapato com o nosso nome na sola, imagina? Na sola, não. Onde que é? Na palmilha. Na palmilha. Não é na sola, não, gente. É que eu tô falando errado. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Feras, esses são os sapatos que eu escolhi e esses são os sapatos que a Naira escolheu. Eu vou mostrar aqui primeiro o meu. Eu peguei esse preto daí, ó, vem com o nome, como eu falei pra vocês, ó By Sister Mazette, tá vendo? É da Lady Day, que é a loja da Daiane, por isso que tem esse nome, que é o nome da marca dela. E daí, como é uma coleção minha e da Naira, daí vem o nome aqui, ó, Sister Mazette, que é Irmãs Mazette, quase que não sabe. Olha os sapatos. Gente, olha os detalhes. Olha a perfeição disso. Acho que é a sola vermelha. Meu número é 35, tá, galera? Todos os meus sapatos são 35. Esse que é um escarpão preto e eu queria mostrar os detalhes porque, gente, tá muito perfeito. A sola vermelha me encantou de um nio que vocês não têm noção. Então, esse é o preto. Aí eu peguei o marronzinho também que eu gosto de um marrom, gente. Porque eu tava precisando de um marrom, na verdade. É de puxado pra um nude, né? É. Ele não é bem marrom, marrom. Ele é bem nudezinho, meio caramelado. Sei lá como que é o nome dessa cor. Com camurça. Parece um camurcinha, sabe? E daí ele é vermelho a sola também e é muito perfeito. Tipo assim, os detalhes, sabe? A sola, a sola não, a... Palmilha. A palmilha. Olha o detalhe dessas palmilhas, gente. Tudo muito perfeito. Todos os detalhes, gente. É muito perfeito. E o rosa, olha o rosa. O pink, né? Olha o rosa. Olha a sola dele, gente. É toda zebrinha. Lindo demais. Sério, esse rosa combina com muita coisa. O branco, gente. Ele é onça por baixo. O que eu mais gostei, as palmilhas têm detalhes, gente. Tá vendo aqui? Aqui tem detalhe em dourado. Pode ver que todos têm detalhes. Atrás também, todos têm uma pedrinha aqui, ó. Eu acho muito lindo. Tem alguma coisa diferente na sola. Eu amei esse que é de amarrar, gente. Olha que perfeição que vai ficar no pé. Vai ficar muito... Eu vou mostrar pra vocês no pé, né, Nath? A gente vai mostrar tudo no pé da gente pra vocês. E daí a gente quer fazer também um provador da New Basics. A gente aproveita e mostrar tudo. As roupas, os sapatos. Ó, tem alguém ligando pra Nath. Quem não gosta de salto tão fino, ó. A Nath pegou esse daqui. Gente, eu já peguei esse aqui justamente porque eu sei que tem gente que não gosta de salto muito fino. E eu amo usar salto grosso também. E porque é confortável quem tem filho, sabe? Quanto é maravilhoso salto. É mais, gente, esse sapato que é o conforto puro e de elegância. Sem falar que a palmilha também tem detalhes que eu falei pra vocês. Todas as palmilhas vai estar escrito by Sistema Zeto, tá bom? É da Lady Dye, gente, que é a loja da Dye. Atrás é em nunça com a pérolazinha que eu falei pra vocês. Gente, é muito perfeito. Pérola não, tá, gente? É tipo um diamante. É uma pedrinha. Uma pedrinha. Olha que divino. E tipo um acabamento, gente. Olha isso. Tem um defeito, um defeito pra vocês terem noção. O próximo, o próximo é esse rosa que é parecido com era da corda da Emily, só que ele tem essa marra aqui, gente, tá vendo? E ele é um pouco mais baixo que o da Emily. Atrás ele também é em nunça. Também com a pedrazinha, tá vendo? Todos os meus também são 35. E, gente, é muito perfeito. Muito, muito, muito lindo. Aí eu quis um bem tchan, sabe, gente? Porque, sério, eu queria um tchan. Pra causar, né, né? Pra causar. Daí ele é de amarrar aqui com essas pedrinhas, tá vendo? Fivela com pedra. E daí aqui na ponta também tem um... Um estrazinho. Um acabamento, sabe? Pra fechar a... Pra fechar a tirinha. Atrás, ele é de zebra com as pedrinhas também, gente. Todos tem pedrinha, tá? E, sério, perfeito. E ele aqui é o diferente dele. Ele não é dourado, tá? Ele é prateado. É, e ficou muito lindo. Porque quando você vira, parece que às vezes é vidro, assim. É muito lindo esse detalhe. Vocês têm que ver no pé, gente. No pé é uma coisa mais linda. É, no pé parece que muda, né, Nai? E pra dar uma diferenciada, essa é a perfeição. Pra quem não usa salto, né, Nai? Porque tem gente que não usa salto, não adianta. Tem gente que fala sapatilha é coisa de velho, é feio. Gente, eu amo sapatilha. E depende da sapatilha que você usa. Porque fala sério se você colocar um vestidinho, um rodadinho, ou sei lá, um conjunto... Uma saia jeans, uma jardineira, tudo fica lindo. E fala muito chique com essa sapatilha. Olhem essa sapatilha. Olha o brilho dela. Tá vendo? Atrás também tem a pedrinha, gente. Todos tem pedrinha. Eu falo a pedrinha, gente, porque eu amei essas pedrinhas. Aranha é boa, pedrinha. E olha que perfeição. E aqui ele é rosé gold, né, Nai? Não é prata e nem dourado. Ele é rosé gold. Aqui é rosé gold na palmilha. E ele é transparente, tá, gente? Aqui, ó. Transparente. Tá vendo? Mas é perfeito. Nossa, o que a gente mais usava pra escola era a sapatilha, né, Nai? Se a gente fosse pra faculdade também ia ser sapatilha, pra ir tomar um sorvete. Até pra ir pra igreja, gente. Um culto de jovem, lembra? Ai, que delícia. Bom, gente, é isso. Esses são os sapatos. E comenta aqui embaixo qual você mais gostou e qual você já vai comprar. Porque, né, a gente tá conversando ali cada vez pra gente conseguir um cuponzinho descontro pra vocês. Então, essa foi a coleção que a gente fez especialmente pros meus ferinhas e pros seguidores da Nai também. E a gente vai compartilhar tudo lá no Instagram de tempo real também pra vocês. E é isso, gente. Tô tão apaixonada pelos sapatos. Não tem noção, não tem... Sabe o que é? Eu não vejo a hora de usar. Ai, eu não sei qual que eu vou amanhã no culto. De verdade. Eu tô muito ansiosa que eu vou usar um no culto. Eu não sei qual. Eu tô em dúvida entre o branco, o marrom, o... Ai, gente, não sei. Não sei. Eu vou escolher depois. Dei umas pra vocês também. É isso, galera. Esses foram os sapatos, tá bom? E daí a gente vai colocar os looks da New Basic também pra mostrar pra vocês. Lembrando que no site da New Basic, que é a loja de moda evangélica, que eu e a Nai agora somos parceiras, tem 20% de desconto em todo o site, né, Nai? Só que o desconto só aparece a pessoa fazer cadastro e no final da compra, né, Nai? Que aparece o desconto. Se você vai entrar no site, não vai ter desconto nenhum. Daí você tem que fazer o cadastro, o e-mail e tudo mais. Fez o cadastro? Pra finalizar a compra, vai aparecer lá 20% de desconto. No final da compra. Tipo, não aparece direto lá o desconto. Você tem que finalizar a compra pra aparecer, entendeu? E é isso, galera. A gente vai organizar aqui o espelho agora, arrumar ring light, instalar tudo aqui pra gente começar a... a trocar de roupa e começar a gravar pra vocês também. Ó a Nai lá no fundo, gente. Chegou a ring light dela. A gente vai usar as duas ring light, ó. Chegou a ring light da Nai hoje. E ela comprou no site da Magazine. No meu site lá, que eu tenho o Magazine Milimazeto, sabe? Que eu sempre tô indicando pra vocês. Gente, dessa vez a ring light tá vindo com três bagulhos, assim, ó. A Nai queria um bagulho só, mas dá pra tirar os bagulhos, né, Nai? Mas, gente, eu queria muito essa de 18 polegadas, o anel 18, sabe? Anel de luz. A minha é desse tamanho. A Nai tinha uma bem pequenininha, que era bem ruim, né, Nai? Aí ilumina muito bem pra gente que tem... grava vídeo pro Instagram, é muito bom, uma luz boa, sabe? É, tipo, uma luz bem grande pra iluminar o ambiente inteiro. Eu paguei... 500 e pouco. É, 500 e pouco. Ah, tá bom o preço. Aí a gente pagou, acho que quase isso, mas tinha subido essa ring light. Ainda bem que abaixou. Tava meio e pouco essas grandonas. Tá. Né? Ó, gente, ela acabou de chegar a ring light dela aqui, e daí a gente vai adicionar as duas, ela vai posicionar as duas ali no quarto pra gente fazer o provador. O Rick tá dormindo aqui, mas ele vai buscar o Heitor na escola já. E chegou aqui os sapatos, gente. O meu eu já coloquei tudo lá dentro da sapateira, e as da Nai tá aqui dentro das caixas, que eu falei pra vocês. É uma nova coleção que a gente fez com a Dai. A Dai tem uma loja de moda evangélica e também de sapatos. E a gente fez uma colab, assim, com ela, sabe? A gente fez uma coleção de sapatos e vai ter o nosso nome, que é Irmãs Mazetas. É Sister Mazetas. Sister Mazetas. Aí você fala que vai dar 5% de desconto pras meninas que vierem através de você. Perfeito. E o cupom vai ser MAZETO, tá, gente? É, cupom MAZETO. Cupom MAZETO e 5% de desconto pra vocês, galera. Então, eu vou deixar ali o link do site aqui pra quem quiser e o cuponzinho. Então, gente, essa parceria que a gente fez pra lançar a nossa coleção de sapatos com o nosso coxinho, a gente não vai ganhar nada com o site ou em cima dos sapatos, tá, gente? Essa é uma coleção mais de permuta mesmo. É, a gente... A gente escolheu os oito modelos de sapatos pra trazer uma novidade pra vocês, mas a gente não vai ganhar em cima dos sapatos nem nada disso. E só pra avisar vocês, é mais de permuta. Permuta, pra quem não sabe, eles mandam o produto, a gente mostra os produtos e é só isso que a gente ganha, é só o produto mesmo. A gente não ganha dinheiro. Tipo, a gente não vai ganhar dinheiro nenhum com isso. Porque a gente criou mais, gente, pra ter uma novidade pra vocês e pra ter uma coleção, tipo, sonosa, porque eu achei muito legal. Eu queria fazer essa parceria que eu achei diferente, sabe? Uma coleção de... Com nosso nome, com nosso gosto. É, com o irmão MAZETO. Eu achei muito legal mesmo. Então, é... Até pra trazer mais conteúdo pra vocês, pra vocês terem variedade lá no nosso Instagram, porque a gente mostra mais essas coisas lá no Instagram. Então, assim, isso aqui foi permuta, isso aqui a gente não ganhou dinheiro nem nada. Isso aqui foi pra realmente trazer novidade, vocês terem coisas novas aí, até pra vocês comprarem e verem o nosso pé. Porque a gente mostrando, assim, em mãos, é tudo muito diferente você olhar no site, né? Então, é isso, galera. A gente vai organizar aqui agora, que tá meio atrasado. A gente já é quase 5h30 e a gente tá aqui enrolando. Gente, ó, eu acabei de posicionar as duas ring lights aqui. Ai, foi pegar um bom brilho pra mim e pôr o espelho, ó. Eu acabei de posicionar o espelho aqui também. Tá bem sujo. Porque não adianta nada eu mostrar só a gente fazendo o provador e não mostrar os perrengues, né? Porque eu tive que mudar o espelho de lugar, coloquei um tapete aqui no chão. A gente tá com o look ainda de casa, ó. A gente não colocou as peças ainda no corpo. E é isso. E é isso, gente. Tô pra limpar aqui o espelho pra gente fazer o provador pra vocês. Galera, eu tava fazendo aqui o provador com a Nai, ó. A gente tá com o mesmo vestido, inclusive, ó. E eu tava mostrando os sapatos e esqueci de gravar pra vocês. Vocês acreditam? A Nai já filmou todos os sapatos no pé dela. Mas vai ser lá no teu canal, né, Nai? Vai. Então, ó. Sem quem quiser ver os sapatos da Nai no pé dela... No pé da Nai, não. É que, tipo, é uma coleção nossa. Só que a Nai pegou uns modelos diferentes do meu. Por isso que eu tô falando da Nai. Mas se vocês querem ver os modelos da Nai, vocês vão lá no canal da Nai, que é... Senhor, Senhor, a Paiva. Quase que eu esqueci o novo canal. E eu vou mostrar aqui pra vocês os meus no meu pé. Mas, é, tipo, eu vou mostrar bem rapidinho, só pra vocês verem como que fica lindo, gente. Olha os detalhes desse sapato aqui. Eu já mostrei, né, a sola e tudo certinho. Deixa eu só tirar aqui pra vocês terem uma noção. Mas, ó. Essa daqui é a palmilha, com o nosso nome da coleção, que é My Sister Mazeto, da loja Lady Day, que é a da Daiane. E daí, ó, a sola vermelha, com os strass, meu número é 35. Tão perfeito esse salto, gente. Muito confortável. Olha, eu até sujei já. Muito confortável, gente. Muito, muito... Todos os sapatos são confortáveis. Sabe aqueles sap... Vocês já compraram aqueles sapatos que são secos no pé e machuca tudo? Machuca aqui atrás, assim, ó. Mais ou menos, sabe? Aperta o pé. Nada disso vocês vão ter com esses sapatos aqui, porque eu aprovei todos. Todos são muito confortáveis. Aí eu vou tirar aqui o marronzinho, que vocês já viram. Próximo salto, gente. O rosinha. O pink, na verdade. Com a sola de zebra. Olha que lindo. Muito perfeito, né, gente? Ó, eu filmei pra vocês o marrom, gente. Também peguei um preto, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por preto. E olha os detalhes também. É a mesma coisa do marronzinho, só que é o preto. Eu amo o preto. Eu já sujei, né? O Emily é assim mesmo. Eu tava fazendo um provador, gente. Fiquei andando lá fora, vim pra dentro. Então, a gente tá na correria aqui. Mas eu queria mostrar os detalhes pra vocês. E por fim, gente, não menos importante, esse branco aqui, que ele é muito lindo. Eu queria muito salto branco, vocês não têm noção. E eu amei essa sola de onça aqui também. E ele é toda de amarrar na perna. Ó, ele é muito lindo, esse escarpão, gente. É um saltão branco. Com esse look que eu tô aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, ficou muito estiloso. Muito estiloso mesmo. E é isso, gente. Esse é o salto escarpão com a sola de oncinha. Muito estiloso. Aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual vocês mais gostaram dos que eu escolhi. O preto, o marrom, o pink ou o branco. Comenta aqui, tá bom? Comenta aqui, tá bom? E aí 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 Essa manga bufiantezinha, daí quando eu coloco a mão aqui, ó, pra vocês verem o estilo da manga. Gente, mas é muito lindo. Olha com o salto branco que eu falei pra vocês, como que fica estiloso. Tá vendo que fica muito show. Todos os saltos combinam com esse vestido aqui, todos. O preto não tanto, senão fica tudo preto. Mas também fica legal pra quem gosta de um black, né, gente? Mas olha que lindo que é esse conjunto, gente. Esse conjunto é muito perfeito. Eu amo esse conjunto aqui. Gente, troquei de look aqui com o mesmo sapato, mas eu coloquei esse look aqui da New Basque Milano. E ele faz parte da primeira coleção que teve. E ele é um vestido bem folgadinho, sabe? A Juliana de Acosta, que tava com ele, a usa bastante porque ela tá gravidinha, então é perfeito. Eu quis colocar um cinto aqui pra dar um charme pra usar com esse salto. Eu gosto muito de usar ele com tênis também. Aonde eu vou, eu coloco ele. Eu tiro do varal, inclusive eu acabei de tirar ele do varal, gente. Eu uso muitos vestidos. Vocês acham que deve estar enjoado de tanto ver com esse vestido aqui. Mas ele tem essa manga toda estilosa. E ele é muito perfeito, gente. Ele é muito estiloso, ele é bem diferentão mesmo, ó. Tá vendo? E eu amei ele. Demais. Eu acho que eu vou pegar até o preto dele. Eu vou comprar o preto dele, gente. Porque tem o preto também, sabe? Porque ele é muito lindo. Feras, vim mostrar pra vocês esse vestido da nova coleção da New Basque Milano. Novo lançamento, né, gente? Coloquei com salto branco porque, cara, quando eu coloquei esse vestido no corpo, o branco, nossa, ficou perfeito. Eu ia trocar de sapato e ia colocar o preto. Ah, não, vai o branco mesmo. Gente, olha que perfeição. Ficou muito perfeito, gente. Esse vestido é maravilhoso. Ele é muito lindo. Ele dá um, sei lá, ele... Nossa, eu fui pra igreja esses dias, todo mundo elogiou o vestido de tão perfeito que ele é. E ele tem essa manguinha 3 quartos, ele é um vestido canelado. Os botões são falsos, não dá pra abrir, tá bom? Mas, gente, nossa, perfeito. Olha isso. Essa abertura aqui no final também dá tudo charme, né? Maravilhoso. Peraí, o último que eu queria mostrar pra vocês é esse conjunto que também é lançamento da nova coleção da New Basic Milano. Ele é perfeito demais, gente. Ele é muito estiloso. Ele deixa o corpo maravilhoso, sabe? Eu gosto muito dele, muito, muito. Eu gosto de usar ele com tênis também, que fica lindo. Ele é um tecido canelado, ele tem essa manguinha compridinha. É o conjunto, como eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Tem a saia e a blusinha. A blusinha dá pra vocês usar com outra saia também, se vocês quiserem. Eu coloquei com esse escarpão pink, que ficou muito lindo. Usei muito ele, mas eu queria compartilhar aqui com vocês no canal também. Gente, fim doce, nosso dia, né, Nai? A Nai tá indo embora agora com as tranqueiras dela. Tranqueira, não. Com as coisinhas dela lá. Dá um tchauzinho, Nai, pra mim. Tchau. Ah, não consegue dar tchau. Ah, consegui. Pega o controle aqui, ó. Pega. Ó, gente, tava aqui. A Nai pegou os sapatos dela, a gente tava fazendo a live lá no nosso Instagram. Eu nem filmei a live pra vocês. Eita, vida. Mas é que tá uma correria aqui. O que você quer, Nai? Ah, o controle. Tá. E o Rodrigo tá aqui também com o amigo dele, o Samuel. Samuel, dá um oi pro meu canal. Nem vai aparecer a cara do Samuel. Ele é feio mesmo. Eu vou tirar isso do canal. O Rodrigo fala cada coisa. Tchau, Nai. Falou mesmo. Tchau, Rodrigo. Tchau. O Rodrigo trouxe uns espetos pra mim comer, né, ô? Oito. Oito espetos. Vou comer quatro. O Rick vai comer quatro. E a Nai? A Nai vai comer nada, Judiasson. Tadinha, né? Mentira, gente. Desde a hora que eu cheguei até agora. Quem fez? Já abriu? Não fui eu. Eu vi que tava aberto e eu entrei. Eu vou... Eu não tenho controle. Vou avisar lá o grupo que deixaram o portão aberto. O Rô pediu lanche pra Nai, gente. Por isso que ela vai comer aqui em casa, tá? Então, ela quer comer lá na casa dela. Ele pediu um lanche. Um lanche que eles gostam lá, que eu não gosto muito. Aí eu pedi espetinho. E o Rick tá dormindo com o Heitor. E é isso, gente. Fim doce, meus dias. Um dia de vlog aqui pra vocês. De provador, correria. Mas eu espero que vocês tenham gostado. de ter compartilhado com vocês um pouquinho desse... Desse lado daqui do meu canal. Porque eu mostro mais minha rotina. E eu queria mostrar até mais pra vocês. Porque é tão corrido. Eu esqueço, gente. Ó, que nem tava a hora da live. Eu tive que fazer stories pra avisar a galera. Daí tem que marcar lá. Vixe, Maria. Uma correria muito grande. Eu filmei tanto, tanto, tanto. A gente começou três horas da tarde. Se organizar, né? E... Terminamos agora. Que horas são agora? Nem sei que horas são, gente. Agora são exatamente nove e meia da noite. Vocês acreditam? Ai, eu tenho que limpar minha bagunça aqui. Porque ficou bagunçado aqui, ó. Tudo bagunçado. Enfim. É isso. Galera, só quem acordou. Dá um oi, vem pro canal. Vão, galera. E estamos aqui comendo espetinho. Que eu pedi pro Rodrigo comprar pra mim. Hum... Essa vai ser a nossa janta de hoje. Porque tá corrido, gente. Não deu pra mim a gente fazer nada, hein, B? Pra finalizar o vlog, eu vou filmar eu cuidando da minha pele. Né? Tirando a maquiagem e tudo mais. Bom, ferinhas. Eu vou mostrar pra vocês os cuidados com a pele antes de dormir. Eu vou... Já lavei meu rosto, tá? Já vou mostrar minha pele pra vocês. Eu acabei cutucando ela ali no espelho. Tô toda marcada agora. Ai, gente. É mania minha. Eu olhar no espelho e começar a escutar meu rosto. Deixo tudo marcado. Não pode. Eu sei que não pode, mas eu faço. É... Vou... Depois que eu lavo meu rosto, gente, com sabonete, eu venho passando água micelar com algodão. Aí, eu aplico o Elixir Facial de Açaí, que ele é próprio pro rosto, ó. Elixir Facial. Ele é um calmante pra pele. Ele é anti-rugas, anti-envelhecimento. Ele também combate o envelhecimento das células. Ele é maravilhoso. E eu vou usar esse hidratante no rosto depois, que também é o de açaí. Ele é tanto corporal quanto facial, tá? Dá pra vocês usarem os dois. É... Só que se vocês forem usar no rosto, usem à noite, não de dia, tá? Bom, esses meus cuidadinhos. Poucos produtos que eu uso, eu sei. Mas outros cuidados que eu tenho é durante o dia. Que daí, quando chegar os produtinhos que eu comprei, eu falo pra vocês. Eu coloquei uma toalha aqui, gente, pra não molhar meu cabelo, tá? Porque na hora que eu fui lavar o rosto, eu sempre coloco uma toalha bem apertadinha pra não molhar meu cabelo. Ó, gente, como eu falei pra vocês, marquei todo meu rosto cutucando. Tá vendo? Minha orelhinha aqui. Machuquei tudo. Enfim, vamos lá. Minha orelhinha aqui. Minha orelhinha aqui. Minha orelhinha aqui.